O Sacramento do Momento Presente É o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança Como um recurso devocional Visa nos ajudar a meditar na Palavra de Deus Seguindo os textos do lecionário de acordo com o calendário cristão O podcast traz, de segunda a sábado Reflexões que nos edificam e ajudam a desenvolver As disciplinas espirituais de leitura bíblica, meditação e oração Siga-nos e ouça todas as mensagens disponibilizadas em nossas ferramentas e plataformas digitais Apple Podcast, YouTube, Google Podcasts, Deezer, RSS e Spotify Você que é membro da Igreja Esperança Não se esqueça do seu compromisso com a manutenção da igreja Você pode contribuir com dízimos e ofertas Através de transferência bancária, PIX Ou depositar diretamente no gasofilácio Doe, ajude e contribua Chegamos à mais marcante estação do calendário litúrgico para nossa comunidade de fé A Páscoa do Senhor Momento de reviver a renúncia, as dores e a morte de nosso Senhor Mas também de se alegrar e festejar a nova vida com Cristo em sua ressurreição Nesse contexto, convidamos toda a igreja para participar desse momento especial Juntamente com sua família Nossa programação será intensa Sexta-feira, 15 de abril, cerimônia do Tenebras Primeiro culto, das 19h às 20h30 E segundo culto, das 21h às 22h30 Será necessário inscrição pelo aplicativo para os dois cultos Sábado, 16 de abril, às 21h30 Teremos a jornada devocional Nesse caso, não será necessário inscrição pelo aplicativo Mas traga sua Bíblia, papel e caneta No domingo, 17 de abril, domingo de Páscoa Teremos dois cultos Primeiro culto, das 5h30 às 7h E o segundo culto, das 7h30 às 21h Aí será necessário inscrição pelo aplicativo para os dois cultos Fiquem atentos, pois a partir de segunda-feira, 11 de abril As inscrições estarão disponíveis pelo aplicativo da igreja Pais, será necessário inscrever seus filhos E para todos, caso não consiga realizar a sua inscrição Por falta de vagas ou porque mora em outra cidade Não se preocupe, reúna sua família para celebrar juntamente conosco Haverá transmissão ao vivo pelo canal da igreja no Youtube Na sexta, às 21h E no domingo, às 7h30 E mais uma informação importante Não haverá o culto das 18h no dia 17 de abril, domingo de Páscoa E no domingo, às 7h30 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 E no domingo, às 7h30